Se na hora H ela fica de perrecãs Se na hora H ela fica de perrecãs Vai tomar no boga pra não perder a viagem Pode ficar de mal, pode perder amizade Vai tomar no boga pra não perder a viagem Esse é o Luan, é o cara da sacanagem Vai tomar no boga pra não perder a viagem Vai tomar no boga pra não perder a viagem Esse é o Serpinha, é o Luan, é o cara da sacanagem A putaria tá presente e o nome dela é DJ Serpinha Tá ligado, tá ligado, tá ligado Se na hora H ela fica de perrecãs Se na hora H ela fica de perrecãs Vai tomar no boga pra não perder a viagem Vai tomar no boga pra não perder a viagem Pode ficar de mal, pode perder amizade Vai tomar no boga pra não perder a viagem Vai tomar no boga pra não perder a viagem Esse é o Luan, é o cara da sacanagem Esse é o Luan, é o cara da sacanagem Vai tomar no boga pra não perder a viagem Vai tomar no boga pra não perder a viagem Esse é o Serpinha, é o Luan, é o cara da sacanagem A putaria tá presente e o nome dela é DJ Serpinha Tá ligado, tá ligado, tá ligado Tchau, 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 tchau